Olá, olá amigos. O governo está falando em uma nova agenda legislativa depois de ter se livrado do processo pedido pela PGR e que seria levado adiante pelo STF. Como principais metas, dois pontos cruciais. A reforma política e a reforma da Previdência. A primeira é urgente na visão dos políticos, uma vez que temos até o final de setembro, comecinho de outubro, para provar aquilo que valerá para o pleito de 2018. E aqui temos o problema maior. O que os políticos calculam está muito longe do que a sociedade é capaz de discutir em termos de reforma. Assim, o presidente da Câmara logo tratou de dizer que o Legislativo não tem que representar o que diz a sociedade. Restando saber que tipo de conceito Rodrigo Maia guarda acerca do Parlamento e onde estudou para dizer tudo isso. Que não tenha que ser um espelho fiel e tão pouco consiga ser, isso é obviamente compreensível. Mas daí, para não refletir, algo é demais. E assim assistiremos, certamente, uma reforma política que dará mais força para as lideranças partidárias distribuírem dinheiro público, mais dinheiro público, e definirem as candidaturas dentro da velha e carcomida política. É o que temos para hoje. E olha que nem falamos da reforma previdenciária. Avança, democracia. Avança.